É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque. Tô chegando pra mais uma resenha super esperta com você que está aí do outro lado, sempre pedindo a sua inscrição, que é muito importante, gente. Você se inscrevendo, toda vez que eu tiver um conteúdo, ativando o sininho, você vai receber. Estamos chegando na marca dos 150 mil inscritos e na marca dos 200 serão 10 camisas. Então vai lá, lado direito da tela, aperta lá o botão, inscreva-se aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque. Eu quero avisar a galera de Campo Grande, meu parceiro Leonardo, neste sábado, 10 horas da manhã, estarei lá na Arena Rio Society, Rua Lupércio, 436, em Campo Grande, batendo aquela bola esperta com a galera que acompanha aqui o canal Gustavo Henrique, dando choque. Rapaziada, tô chegando sem perder tempo falando pra vocês a respeito dessa janela do meio do ano e sobre um jogador que eu acabei apurando e tô trazendo pra vocês essa informação absolutamente quentinha. O Flamengo está interessado no jovem atacante do Cruzeiro, Raniel, jogador de 23 anos, que começou no futsal, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com apenas 17 anos pela equipe do Santa Cruz. Em 2016 foi emprestado pelo Santa Cruz ao Cruzeiro e depois acabou se firmando. O Cruzeiro, em 2018, renovou o contrato de Raniel com uma multa milionária de 100 milhões de dólares. E o que estaria fazendo o Flamengo interessado num jogador com uma multa tão alta diante de tudo que já aconteceu nessa relação? Pois bem, gente, o que eu apurei é o seguinte. Que o Flamengo vem conversando com o Cruzeiro para tentar um empréstimo do Raniel por um ano. E o Cruzeiro tá vendo com bons olhos porque a situação lá na toca não tá nada legal. O Cruzeiro vive problemas financeiros gigantescos. Então, o Cruzeiro entende que emprestando o Raniel ao Flamengo, ele pode se valorizar por aqui. E quem sabe no final do empréstimo ou no final do ano, conseguir uma venda expressiva. Mas, Gustavo, por que o Raniel então não fica no Cruzeiro e se valoriza por lá para ser negociado? Então, a informação que eu tenho, gente, que eu apurei, que a minha fonte de mais alta confiança me passou, é a seguinte. Que o tempo para o Raniel no Cruzeiro com o Mano Menezes não tá legal. Não é que o jogador esteja brigado com o técnico, mas o Raniel está insatisfeito no Cruzeiro. Ele disputou apenas 11 partidas nesta temporada até aqui. E nessas 11 partidas não foi atuando os 90 minutos. Foi entrando no segundo tempo, entrando na parte final do jogo. Então, o Raniel estaria insatisfeito querendo jogar e o Flamengo pode ser o futuro para o jogador. Já que o Jorge Jesus quer mais um atacante, o Raniel faz várias situações ali dentro da área. Joga como o segundo homem, joga enfiado como centroavante, vem buscar o jogo em velocidade pelas pontas. Então, eu particularmente vou dizer para vocês, eu acho que pode ser um bom reforço para o Flamengo caso seja concretizada essa negociação. Pelo que eu tomei conhecimento, pelo que me falaram, as partes ainda vêm conversando. Ainda não existe um acordo. E, inclusive, o Flamengo estaria disposto... Não é condição sine qua non para o Raniel vir para o Flamengo, não. Mas o Flamengo estaria disposto até mesmo a emprestar o Berrio para o Cruzeiro e o Raniel vindo para cá. Não é mano a mano, isso não tem nada a ver. Eu estou falando que essa é uma possibilidade que surgiu ao longo da negociação. Essas conversas eu descobri que, na verdade, elas não surgiram agora. Já tem três semanas que surgiu esse papo de Raniel. Mas vocês sabem, gente, como é o futebol, né? O Flamengo, por exemplo, conversa com vários jogadores. Contrata dois, três, quatro e conversa com quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, o futebol é assim. O Flamengo conversa com muita gente e contrata poucos. Tem sempre o plano B, plano C, plano D. Então, eu particularmente vou ficar atento, vou ficar de olho nessa situação envolvendo o Raniel. Então, volto a dizer, na minha visão, trata-se de um belo jogador. Caso o Flamengo consiga esse empréstimo de um aninho, um aninho, um ano. É aguardar para ver o que de fato vai acontecer. Já tem muita gente me perguntando sobre o Neymar. Gente, vamos ter calma, vamos aguardar. A informação que eu tenho, pelo menos por enquanto, é que não tem nada de Neymar. Os valores do Neymar são altíssimos. Só para vocês terem uma ideia, o Neymar recebe oito milhões de euros por mês, gente. É muita grana que esse cara ganha. Então, assim, eu acho que a situação é muito complicada. Mas, eu conversei com uma pessoa influente no Flamengo, que me disse o seguinte. Não descarta e também não confirma. Então, gente, esse assunto Neymar, pelo menos por enquanto, deixa em banho-maria. Vamos deixar em banho-maria esse assunto. E assim que, se tiver uma novidade mais concreta, eu com certeza vou trazer para vocês. Porque vocês sabem que aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, você está sempre bem informado. Se inscreveu no canal? Se inscreve aí, lá do direito da tela. Aqui, ó. Vai lá, inscreva-se. Aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estamos chegando à marca dos 150 mil inscritos. Sobe esse like aí, gente. Esse like é importante para mim. Olha aqui. Reinier. Está chato também. Outra história que está chato, porque cada hora aparece um clube interessado. Agora, foi a vez do Arsenal demonstrar interesse na contratação do jogador. Só que, gente, eu quero lembrar vocês que a última proposta negada pelo Flamengo foi do Liverpool, por 42 milhões de euros. Se o Flamengo negou 42, é evidente, então, que precisa chegar a uma proposta superior a essa para que possa existir algum tipo de conversa. Então, fica aí o meu registro com relação ao Reinier. É muita falação, é muita gente dizendo que vai negociar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas vamos aguardar na ação rubro-negra. Olha só que legal. Neste sábado, será dado o pontapé inicial para a terceira edição da Copa Internacional de Futebol Legends. Ou seja, legendário, só times incríveis. Vai ser disputado no Bezerrão, em Brasília. E a competição vai reunir grandes equipes e lendas do futebol mundial. Alô, Embaixada do Flamengo, em Brasília. Alô, Embaixada do Flamengo, em Goiânia. Vamos passar lá nesse sabadão para prestigiar. O nosso time rubro-negro vai ser comandado por Adílio e Júlio César Urighele. Cláudio, Adão, Marquinhos também estarão nessa parada. Os times participantes. Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Corinthians, Santos, Fluminense, Vasco. Times gringos também. São Lourenço, Sporting Cristal, River Plate do Uruguai, Barcelona de Guayaquil do Equador. Vai ser bem legal ver os nossos craques do passado em campo, no presente. Vale a pena. Um belo divertimento lá no Bezerrão. Eu já fiquei sabendo que a organização dessa competição está muito legal. Bola dentro do técnico Jorge Jesus pediu à diretoria fotos do time campeão do mundo de 81 para serem espalhadas no ninho do urubu na parte de dentro. E isso, gente, isso é muito importante. Isso dá uma memorizada. Isso ajuda. Eu acho essa iniciativa do Jorge Jesus campeã. Nota 10 de verdade. Está de parabéns o nosso técnico. Tem que se criar um espírito de vitória. Um espírito de conquista. Está de parabéns o técnico Jorge Jesus. Jorge Jesus, grande iniciativa nesse começo de trabalho. Ele que está para voltar de Portugal. Ele foi a Portugal resolver os últimos detalhes. Está voltando porque vai pegar firme a rapaziada. Eu já descobri... Atenção, chinelinhos. Eu já descobri o que o Jorge Jesus o bicho pega. Não tem historinha de treininho de uma hora e meia, não. Os treinos em tempo integral vão voltar com toda a força e intensidade. O cara é de cobrar. E é disso que a gente está precisando. Então, é isso aí. Eu deixo o seu recado. Você que ainda não me segue no Instagram, vai lá. Arroba Gustavo Henrique RG. Segue também a loja do meu parceiro Mazinho. Nação Rubro Negra. Shopping Piratas Angra dos Reis. Arroba NRN Angra. Você também acha no Facebook. Nação Rubro Negra. Está tendo um sorteio maneiro. Albo Capadura do Flamengo. Com figurinhas para a marca dos 5 mil seguidores. Tem que estar me seguindo aqui, inscrito no canal. E falar isso. Marcar três amigos que você vai estar concorrendo. 5 mil seguidores lá no Instagram. Nação Rubro Negra. A qualquer momento, eu estou de volta aqui no canal. Gustavo Henrique. Alô, Campo Grande. Amanhã é dia. Dando choque.